Estou sem status com meus filhos e meu marido está no Brasil. Se ele for contratado a trabalho em uma empresa americana, podem nos incluir nesse contrato ou não? Sim, a resposta é sim. Você pode ser incluído no contrato, mas o que vai acontecer, você vai fazer uma coisa que se chama following to join. Ele vai entrar com o contrato de trabalho e ele vai receber o green card. Quando ele entra nos Estados Unidos, você vai ter que sair para o Brasil, mas você vai ter direito do perdão I-601A. Então, depois que o caso dele está aprovado e ele entra aqui, você vai poder aplicar para o perdão I-601A e quando você vai para o Brasil, você só vai ficar fora três semanas. Agora, suas crianças, eu não sei a idade das crianças, mas se eles saem do país antes que eles alcançam 18 anos e meio, eles não precisam de perdão. Eles podem sair e voltar imediatamente. Ok?